De eternidade, de eternidade Deus me ama, Deus me ama De eternidade, de eternidade Deus me ama, Deus me ama De eternidade, de eternidade Deus me ama, Deus me ama De eternidade, de eternidade Deus me ama, Deus me ama Você crê que nada te separará do amor de Cristo? Nada te separará do amor daquele que te ama Que venceu a morte Que te libertou Que te trouxe até aqui Amém? Então nós estamos aqui, é pela graça do Pai É pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz do Palavra O Senhor te adora, o Senhor te adora Procura na tua glória Jesus me ama, Deus me ama Tudo o que nós estamos aqui? Amém? 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 Céu te adora 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 Céu te adora